Eduardo Henrique e Arthur Iuri chegaram juntos e acompanhados dos advogados. Entraram sem falar com a imprensa e direto para a sala do delegado. Foram cerca de duas horas de depoimento. Saíram calados. No início da tarde, foi a vez de Mirela das Neves Silva e da prima dela, Andressa Gonçalves da Silva, ocupantes da caminhonete no momento do racha, prestarem depoimento. Mirela ainda estava com o pé machucado e precisou da ajuda de uma tia para descer do carro. Mirela estava no banco traseiro exatamente atrás do motorista, Eduardo Henrique. Já Andressa começou o trajeto no colo de Vitor Fonseca Rodrigues, mas logo depois foi para o colo da prima, do lado esquerdo do carro. As vítimas que morreram e também os que mais se machucaram estavam do lado direito da caminhonete, onde o impacto foi maior. Assim como os motoristas, Andressa e Mirela saíram sem falar com a imprensa.